Galo, 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 Galo Tá chegando a hora. Treino na Cidade do Galo fecha a preparação do Atlético para enfrentar o Remo do Pará nesta quinta-feira, às sete da noite, no Mineirão. Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o time vai em busca de mais uma vitória. Mas sabe que uma atuação consistente da defesa já pode garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com apenas quatro gols sofridos nos últimos 11 jogos, o zagueiro Hever fala sobre o bom momento do setor defensivo e garante que os números positivos são resultado do trabalho de toda a equipe. Essa consistência defensiva vem surtindo efeito pelo nosso dia a dia e nós sabemos que isso faz toda a diferença. A prova disso, principalmente no último jogo, onde nós conseguimos vencer de 1 a 0, a defesa se mostrou muito sólida. Independente de quem está jogando, a defesa não quer dizer apenas os dois zagueiros, e sim o conjunto da obra, junto com seus volantes, junto com seus laterais e, consequentemente, atacantes e meias. Então, a equipe vem crescendo e isso é muito importante. Nós sabemos que isso iria acontecer e, felizmente, o nosso momento é muito bom em relação a essa sequência de jogos sofrendo poucos gols. Nós sabemos que, pela equipe que nós temos, o mínimo de gol que a gente sofrer, a gente está muito mais próximo à vitória pelos jogadores que nós temos, a capacidade desses jogadores de acabar fazendo esses gols, que é o nosso maior objetivo, sair com a vitória sempre. E para que a evolução seja constante, o grupo trabalha firme e com muita seriedade para encarar mais 90 minutos decisivos. A gente construiu um resultado muito importante fora de casa, mas a gente tem todo o respeito à equipe do Remo, até porque não chegou até essa fase à toa, tem seus méritos. Então, o respeito vai haver, a gente vai tentar liquidar a partir da manhã, de acordo com o que o jogo pede, mas sabemos também que, se a gente entrar achando que vai ser algo fácil, a gente vai estar dando margem para que a equipe adversária possa crescer e buscar essa classificação, mesmo jogando fora de casa. Então, a gente tem que entrar firme, assim como nós entramos lá no primeiro jogo.